Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um vídeo, né? Então não vamos nos esquecer que 8 horas da noite hoje temos a live, ok? Inclusive a live é sobre o evento hoje, ok? Aguardo vocês lá. Enquanto isso, vamos aguardar o adversário. Bem, meus amigos, chegou o adversário, né? Eu vou jogar C3-D4. Vamos ver o que o nosso adversário aí joga, né? Teone 2020. Veio para a Alma ou Central, né? Então vamos para a Central. Vamos lá, ó. Aí, ó. Se ele entrar, olha, veja bem como que eu vou pôr todo o meu jogo em ordem, ó. Veja o que é o domínio das casas. Presta atenção. Minhas peças vão ficar todas centralizadas, ó. Veja a ocupação de terreno aqui que eu tô. E aqui eu começo a tomar a iniciativa do jogo, ó. Por exemplo, se ele vier, eu venho, ele vem, eu venho, já me aceita uma, toma duas. Ele já tem que defender lá, ó. Tá vendo, ó. Agora aqui eu já me aceito, dá uma, toma duas, ó. Ele joga, eu dou, ele toma, eu tomo duas, ele toma, eu troco, eu já domino a casa F4, ó. É claro que eu não vou fazer isso, né? Eu vou jogar mais agressivo. Veja, ó, ele joga, eu jogo. Se ele jogar lá, aí sim, eu dou uma, tomo duas, ele toma, eu ataco, ele sai, eu venho e ameaço tomar a peça. Né? Então, ele vai jogar cá, ou deixar eu dar uma, tomar duas, né? Mas se ele deixar eu dar uma, tomar duas, aí ele não pode atacar aqui que eu defendo. Ele é obrigado lá e eu dou lá, ó. Tá vendo? Aí ele vai ficando ruim de posição. Ah lá, tanto é que ele não veio, né? Ele não veio. E olha lá, eu vou jogar lá, olha, continuar com a ameaça, ó, de dar uma, tomar duas. Agora é diferente. Se ele jogar, eu dou uma, tomo duas, ele vem. Se eu der pra lá, ele toma pra trás, ó. Então, o que que eu faço? Aí eu vou, ele toma e eu jogo, ó. Aí ele vem, né? Eu venho, ele vem. Aí eu não posso vir, porque ele ataca, eu fecho, ele vem, ó. Então, é um jogo bem posicional. Olha lá, ó, aqui eu vou ameaçar um golpe nele, ó. Se ele vier, olha lá, ó, dou, dou e abro, ó, e três. Por exemplo, ó, se ele vier, né, eu posso vir, ó. Aí ele não pode trocar, que eu dou as duas e vou lá. Agora, se ele vier aqui, eu vou lá do mesmo jeito, ó. Aí, se ele trocar, eu só ataco. Veja como que é diferente, ó. Ele vem, eu venho, ele troca. Se eu atacar, ele vem, eu tomo, ele vem, ó. A minha ideia é ele jogar lá. E aí, esse lance, ó, lá, ó. Já ameacei três por três, ó. E lá, H8. Tá vendo como que você vai construindo? Que interessante. Olha lá, olha. Veja que ele tá com problema lá em H8, ó. Veja o problemão dele lá em H8, ó. Olha lá, ó. Por que que não teve problema isso daqui, ó? Com o de H8, ó. Olha lá, eu troco e minhas peças estão mais adiantadas, ó. Tá vendo, ó? Como que eu tô bem mais adiantado que ele, ó. Ele vem, ó. Eu jogo, ele troca. Duas casas brancas. Então, a oposição aqui, nesse caso, ela é minha. Ela é minha, né? Se eu deixar ele trocar... Se eu deixar ele trocar, a oposição passa a ele, né? Aqui ficou complicado pra mim ganhar o jogo, olha. Eu vou, ele vem, ó. Aí eu vou, ele troca. É, aí empata, ó. Aqui empata, ó. E eu não tenho outro lance. Eu vou, ele vem, eu venho, ele vem, eu vou. Ele vem, eu troco pra trás, ele joga. E a oposição é dele. Eu vou arriscar esse daqui. Olha lá, a oposição aqui é minha, ó. Por exemplo, se ele jogar cá, ó. Eu sacrifico e vou, ó. Tá vendo? Aí ele vem, eu tomo, ele dá pra trás e vem, ó. Se ele não der pra trás, eu que dou. Se ele vier, ó, a hora que eu sacrificar e for, ele tem que vir, eu tomar e ele sacrificar de volta pra trás, ó. Senão ele que fica mal. Aí, ó, esse lance aí é um lance meio errado. Não é um lance legal, não, olha. Por isso que eu falo, você tem que forçar o erro do adversário. E aqui eu forcei o erro dele, ó. Olha lá, ó. Veja aqui, ele tá Ele tá ficando numa posição difícil. Ainda dá empate. Olha lá, agora já não sei se dá empate mais. Primeiro eu vou com essa. Se eu coroar a dama, olha. Se ele coroar aqui, ó. É, tanto faz. Se ele joga, ó. Eu jogo, impedindo essa peça dele, ó. Olha lá, ó. Eu vou impedir essa peça. Qualquer lance que ele dê agora, eu jogo e ameaço matar. Ele tem que sair, eu passo pra dama, ó. Eu passando pra dama, aí vou coroar a segunda. Foi uma partida muito interessante que vocês viram como que você força um ganho. Como que se força um ganho? Aí eu matei, ó. Aí acabou. Aí acabou, ó. Olha lá. Tá vendo? Um final totalmente impartado. Faltou conceito, ok? Vamos dar... Estou... Estou...